Desde o momento Que cheguei neste lugar Sentiu algo diferente sobre mim É impossível com palavras explicar A manifestação da graça hoje aqui E me encheu, tremeu com sua glória, me envolveu Bratou com a vitória, me escolheu Pra ser embaixador de sua paz E me encheu, de força minha alma ele exigiu De todo meu passado redimiu E dos meus pecados não se lembra mais Vem Senhor Domina por completo todo o meu viver Eu quero ser usado pelo seu poder E ser um instrumento de adoração Derrama sobre mim agora a tua unção Um som que os cativos podem libertar Um som que vem do alto pra nos renovar Receba meu irmão agora sobre ti Porque o dono da unção está presente aqui E me encheu, tremeu com sua glória, me envolveu Bratou com sua glória, me envolveu Bratou com a vitória, me escolheu Pra ser embaixador de sua paz Bratou com a vitória, me envolveu E me engoliu, de força minha alma ele exigiu De todo meu passado redimiu E dos meus pecados não se lembra mais Vem Senhor Domina por completo todo o meu viver Eu quero ser usado pelo seu poder E ser um instrumento de adoração Derrama sobre mim agora a tua unção Unção que os cativos podem libertar Unção que vem do alto pra nos renovar Receba meu irmão agora sobre ti Porque o dono da unção está presente aqui O dono da unção veio pra curar Qualquer enfermidade ele vai sarar O dono da unção, vou dizer quem é Seu nome é Jesus de Nazaré O dono da unção veio pra curar Qualquer enfermidade ele vai sarar O dono da unção, vou dizer quem é Seu nome é Jesus de Nazaré Vem, Senhor! Vem, Senhor! Todo meu viver E ser um instrumento de adoração Derrama sobre mim agora a tua unção Unção que os cativos podem libertar Unção que vem do alto pra nos renovar Receba meu irmão agora sobre ti O dono da unção está aqui Ele está aqui Ele está aqui Porque o dono da unção está presente aqui Porque o dono da unção está presente aqui Porque o dono da unção está presente aqui E aí E aí E aí